Música Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Uma rola média que não seja arreguentada Um bom bebente com manteiga merece um barmanal Um copo d'água beijanada fecha a porta da direita Com muito cuidado, que eu não estou disposto a aplicar Exposto ao sol, vou perguntar se eu peguei as do lado Qual foi o resultado do futebol? Se você ficar levando a mesa, eu me levanto de pago à despeita Qualquer dia o seu patrão, uma caneta, um tinteiro, um nível nove e um cartão Não se esqueça de me dar um alito e um cigarro que as plantas brusqueiro Vou pedir ao seu dente, que pintura essa despeza do cabido aí em frente Ele afonha menos uma vez Para três, quatro, quatro, três, três, três Que ordem ao seu ozônio Que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom, faça o bom dinheiro E eu deixei o meu bom beijão Vou pedir ao seu gerente, que pintura essa despeza do cabido aí em frente Seu garçom, faça o favor de me fazer de pressa Uma boa média que não seja preguentada Tão bem quente, com manteiga, com a sua guarda-chuva Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vou perguntar ao seu peguei do lado Qual foi o resultado do futebol? Vou perguntar ao seu peguei do lado Qual foi o resultado do futebol?